O melhor sorrinho do Brasil Kiko Chikabana Kiko Chikabana Só eu sou você Sou você Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o som do que Kiko Chikabana Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh O que todos querem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Todos ficam falando que eu não sinto pra você O nosso amor Querem nos afastar Que não importa o que mande ser Bebebe! E você pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você sempre será a minha ternada namorada E ninguém faz ideia O quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou o cantado Que tá apaixonado Pode ter certeza Estarei sempre do seu lado Você é a minha vida Agora meus coraçãozinhos O nosso amor O nosso amor Eu quero só Eu quero só você E não me importa É o melhor de você Eu quero só você Bebe! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quero só Eu quero só você Está decretado Generão de Garuta Pera Que começa o Carnaval do Maranhão É Chicabana, meu rei! Um beijo em você eu quero dar Saudade Presa do meu coração Eu ando louco, alucinado Muito louco, apaixonado por você Caruta Pera, vem, vem! É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor E tá feliz, e tá solteiro E quer curtir a Chicabana Então... Foi lindo Ficou pra trás Alô Então diga que valeu Valeu demais Que pena Esse é o general de Garuta Pera Se vem, vem, vem! Faz tanto tempo Eu te conheço, mas você mudou comigo Faz tanto tempo Eu te conheço, mas você mudou Minha flor bonita Minha flor bonita Minha flor bonita Minha flor bonita Mas de conta que você está atrás do trinho da Chicabana, vem! Um beijo em você eu quero dar Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você Tira o pé do chão É pena que esse amor É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor E o janeirão Sai do chão Sai do chão Sai! Então Então Oi, menino Ficou pra trás Então Então Diga que valeu O nosso amor Não valeu Mas Que pena Ficou pra trás 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 Estrada sem rumo, saudade sem dor Bebê-se na vela, a comida sem dor Estrada sem nada, verão secador É assim que eu me sigo, tô bom, caro da pera, vem Como enganar o coração, como viver a minha vida E não dá mais pra segurar, se eu tiro o velho, show E não dá pra ficar, já estou ficando louco Não dá pra ficar, sem te ver, sou 100% você Que alegria, caro da pera Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Leva Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Eu não vou negar Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima O amor da sua vida Não para não, joga a mãozinha lá pra cima O amor da sua mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Se nãorollou, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima Não para não, joga a mãozinha lá pra cima No dia eméger à minha caminhão Sorrindo por nada A velha parte é a parte que nós não perdemos Às vezes acorda estressada Às vezes está arada Morra, preparo já só pra te ver sorrir Contra uma alma e grita Só falo na boda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Tem mais uma, tem café Mas eu prefiro achar pra relaxar E te deixar doida Oh, 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 oh Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só me seguir na marginal Passar no shopping da tua fé Morra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é isso que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei que invento Uma vodica Com as que invenção de outro patamar Eu faço tudo o que eu não faria Por causa da doença e eu não queria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar Pra te agarrar, faltava bem pouco Na doce, um whisky, água de coco A invenção de êxtase pro seu comer Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Me dá um pra ir tomar café Você já sabe qual é É só me seguir na marginal Passar no shopping da tua fé Já tá lá em casa E não vem, bebê É Chicabana, meu rei Aja, amor É nosso pé Eu me dediquei E por nós dois do que eu Eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei Eu me dediquei O general de caramba tá perto Tá de montanha junto, vem E olha que a gente Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha que a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a mão até o fim do mundo É só o Luquim Xicabana É Chicabana, meu rei É Chico, eu sou Luquico Tem mais uma aqui Luquim Xicabana E o nome da música é Sempre Juntos É uma versão maravilhosa É a rave, é a rave É a rave do Kikão Vai! Quem tá solteiro Joga a mozinha lá pra cima Tira os dois pezinhos nesse chão Vai! Vai garota, pera que é general Tira, tira, tira o pé no chão Eu nunca deixei transparecer Mas não sei viver sem teu amor Todo tempo que a gente viver Sempre junto, seja onde for É melhor sem ninguém saber Pois assim ninguém pode estragar Você e eu, eu e você Aro, tira, tira, tira o pé A gente se amar ou deve ter Valor e pra cima é verdadeiro Quando nossos filhos vão crescer É bênção de Deus, eu e você A gente se amar ou deve ter Valor e pra cima é verdadeiro Quando nossos filhos vão nascer É bênção de Deus, eu e você Tira o pé no chão Isso é Chica-Bana, meu rei Não para, não para, não para Isso é Chica-Bana, meu rei É sucesso do Jorge Weber É sucesso do Jorge Weber Não precisa negar A altura tá me querendo Mas também no seu olhar Já tô percebendo Minha boca da sua, sua na minha é também Minha boca da sua, sua na minha é também Não precisa negar Que tu tá me querendo Mas também no seu olhar Já tô percebendo Minha boca da sua, sua na minha é também Agora joga pra cima, vem, garota, pera Se tu tá me querendo Não vamos fazer a foca Na sua corpo suar Se tu tá me querendo Então vem, garota, e a cama pega fogo E vamos já pegar Se tu tá me querendo Então vem, garota, e a cama pega fogo Não precisa negar, não precisa negar Já pra ver você malhar, já tô recebendo teu E a boca na sua, na sua, na minha, também E a boca na sua, na sua, na minha, também Não precisa negar, que puta me quer Já pra ver você malhar, já tô recebendo E a boca na sua, na minha, também E a boca na sua, chega pra cima, vem Se tu tá me querendo, então vem cá Antes da cera, vou fazer como suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a flor Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer a boca, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega a flor E vamos pra caramba É o som do Vico de Camara, bebê Tô ligado E tá calor, hein? Tá calorzão Calor bom do Maranhão Vai papai As espadas sanadas São todas poderosas Pissuradas em torbema Tão invadindo a cidade É pra as nossas brincadeiras Todas carinhas de ferro Mas mais prata Contra que diga É da chuvinha Mas não se engane não Elas são todas O mais adoro Ah, bebê É o Vico Quem tá no comando Vai sentado, vai sentado De ladinho Cara sozinho Manda um beijinho Pra quem tá filmando Tá sentado, uma sentada Tô de ladinho Cara sozinho Manda um beijinho Uma sentada, uma sentada Vai De ladinho Cara sozinho Manda um beijinho As espadas sanadas Elas tomando a cena São todas poderosas Viciadas em torbema Tão invadindo a cidade Elas tão sobrevadeiras Todas carinhas de ferro Mas mais prata Com brinquedidas É da chuvinha Mas não se engane não Elas são todas Delicadas Mas a do Ah, bebê É o Vico Quem tá no comando Vai sentado, vai sentado E de ladinho Cara sozinho Manda um beijinho Pra quem tá filmando Vai sentado, vai sentado Vai sentado E de ladinho Cara sozinho Viva sentado Vai sentado, vai sentado De ladinho Cara sozinho Manda um beijinho Pra quem tá filmando Vai sentado, vai sentado Vai sentado Viva de ladinho Cora sozinho Chama o barbo É o som do Cora sozinho Manda um beijinho É o Vico Quem tá no comando Vai sentado E de ladinho Cara sozinho Manda um beijinho Pra quem tá filmando E de ladinho Cara sozinho Manda um beijinho Manda um beijinho Manda um beijinho E de ladinho Manda um beijinho Manda um beijinho Pra quem tá filmando Eta, zorra, papai Kiko Chica, bora, vai É o suído Ando E elas quer sentar pra nós Porque nós é levou Envolvido Mas da nada Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido faz danada Que sinta só pra bandido, que sinta só pra bandido, que sinta só pra bandido Moreninho, 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 safado, marrendo cheiroso Elas querem sentar pro Kiko dele, mas E Moreninho, marrendo cheiroso Elas querem sentar pro Kiko, e senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Kiko, e senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Kiko, e ele faz gostoso Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido faz danada Que sinta só pra bandido, que sinta só pra bandido, que sinta só pra bandido Moreninho, 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 safado, marrendo cheiroso Elas querem sentar pro Kiko, e ele faz gostoso Moreninho, safado, marrendo cheiroso Elas querem sentar pro Kiko, e senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro Kiko, e ele faz gostoso Me apaixonei por a menina que tem um metro e sescente, uma tatuagem do seu Ela é do tipo que acaba com a família, mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela Agora eu tô apaixonado E aí, bebê Todo dia eu quero pegar ela Seguindo um investador Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela quer te pegar Todo dia eu quero pegar Seguindo um investador Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela quer te pegar Me apaixonei por a menina que tem um metro e sescente, uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba com a família, mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela Se me vinciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar Seguindo um investador Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela quer te pegar Vai, vai! Todo dia eu quero pegar Seguindo um investador Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela quer te pegar Todo dia eu quero pegar Seguindo um investador Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela quer te pegar Todo dia eu quero pegar Seguindo um investador Na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela quer te pegar Perdida no baile da cura maldade Vai dela nem sonha Mãe dela nem sonha Tô filha bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Tô na minha Tô na minha Quer sentar pros fria Pede putaria Então vou te dar Eu vou te dar Olha só Toda estosa Tô na delicia Amanheceu o dia Ela só quer Quem tá preparado pro ferião pro carnaval Ela perde nos fria Ela perde nos fria Da tapa na rava Na hora que Toma, 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 vai Ela perde nos fria Da tapa na rava Na hora que Ela quer Toma, toma, vai Toma, toma, vai Toma, vai Na chuva E no Brasil É só no pico Ai, caralho Fui, fui Toca no café Tô perdida No paredado Na maldade Pai dela nem Sonha a mãe Dela nem Porque a filha É bandida Que faz sacanagem Daí o paz Amiga Só chega mais tarde Chega mais tarde E aí Então vou te dar O paz Tosa Toda Delicinha Amanhecer No dia Ela só quer Sem Senta, bebê Vai, vai Vai Ela perde nos fria Da tapa na rava Na hora que Ela quer Toma, toma Toma, toma Vai Ela perde nos fria Da tapa na rava Na hora que Ela quer Toma, toma E toma, toma Vai Eu sou dovinho Ela é louca Pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilom Que tá com a fim de barriga Sentando Ela vem por cima Mamando Que maravilha Vem jogando O sapatinho É a promenor Sou dovinho Ela é louca Pra ferrar com a minha vida Maria Mucilom Que tá com a fim de barriga Sentando Ela vem por cima Mamando E vem jogando O sapatinho É a promenor Olha a minha Nossa Olha a minha Nossa 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 Seu olhar é um caminho Sem sair Seu corpo é um caminho Sem sair Aó Aó Então só Entrou Meu cara De que vai O dever É bom Seu olhar é um caminho Sem sair Aó Seu corpo é um caminho Sem sair Aó 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 General É o som É o som Eu sou dovinho Ela é louca Pra ferrar com a minha vida Maria Mucilom Que tá com a fim de barriga Sentando Ela vem por cima Chamando Que maravilha Deixa a garota O sapatinho É a promenor Eu tenho um cara De que vai Seu olhar é um caminho Sem sair E tal Seu corpo é um caminho Sem sair E tal Aó 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 General Carota Pera Joga pra cima Bebê Coisa linda Carota Pera Se joga Carota Pera É que o verão O carnaval já começou Aqui no Maranhão Ao sol do Kiko Chicabana Quem tá feliz? Quem tá curtindo a Chicabana aí? Ninguém Muito curtir ainda Nesse verão Nesse carnaval Eu queria pedir pra vocês Abraçar-se os amigos Já de mim Desse tom Deixa eu ver se tá saindo aqui na frente Tá bem mesmo Agora o Gêmeos O Gêmeos Quando eu contar aqui de um até três A matéria agora Quando eu contar de um até três Eu quero ver a energia dessa galera aqui Todo mundo saindo do chão Todo mundo saindo do chão do três Tá legal Um Dois Três E pá E Isso Isso é carnaval Quero café E pá Vem me amar Amor Que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Vem me amar Quero Eu quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Consigo É você que mata Abraço, amiga Abraço, amiga Abraço, amigo Vou botar fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Tá na pele, meu amor E pra ficar tudo perfeito Tem que ter essa paixão Eu tô feliz demais Eu tô no Maranhão No Janeiro Sai do chão Sai do chão Vem me amar Vem direto Com os meus braços Quero ter os seus armazes Vem me amar Vem me amar Com o meu rio Hoje ninguém vive sozinho Não Eu não vivo sem você Tá legal Joga a mão Boa, 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 boa Já começou o janeirão Começou o janeirão Vai, papai Uma das mais lindas canções Que eu já cansei Já ouvi Pra te espiar Eu tô na conta do teu mundo Eu mudo Seu rumo é Pra te encontrar Eu tô na volta do teu muro Eu mudo Seu muro Sai do chão Faço o que quiser Carrossel no céu E céu na branca Vida seca de estrela E o rumo do seu mundo Por que não dizer Posso derreter Quero aqui no top Esperar por você Joga pra cima, velho E quanto mais Quero ter o seu calor Quanto mais desejo de amor 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 Manda um oi aí pra eu ver O que é que ela vai te responder Repertório mais atualizado E mais gostoso do Brasil É Chica Bari, meu rei O que é que ela vai te responder É Chica Bari, meu rei É Chica Bari, meu rei Tudo errado é achar que faz tudo direito Passa um detalhe, mas acabou do seu olho Ela se pôr com um contato diferente disso Fala com ela, agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Aí eu venho pra te intimidar Se o nada a ver É mesmo o nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai te responder Você dá uma mensagem De causa que você morreu de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê? É que eu vou dizer Faz um detalhe, mas acabou do seu olho Ela se pôr com um contato diferente disso Fala com ela, agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Aí eu venho pra te intimidar Se o nada a ver É mesmo o nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai te responder Onde prova que você pariu de me perder E manda um oi aí pra eu ver Você dá uma mensagem Onde prova que você pariu de me perder Aí não tem o que fazer E aí eu vou falar o quê? É o saldo que te acaba na janela Carota Pera, meu amor Queria ter chegado cedo, né? Pra conhecer um pouco mais de Carota Pera Mas da próxima a gente conhece Idiota Como um teve coragem De perder um ágil desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Não linda Não vale surtar Não aceita perder É que ela já era dela Antes de você E agora quando perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda E por dentro Mas ainda Eu enxaguei tudo Por vici minha Ela é a coisa mais linda Não tem vida Não atua Eu enxaguei tudo É só um duvido É pra botar no coração Idiota Como tem que coragem De perder um ágil desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela tá por aí Vivi pra voar Não linda Não vale surtar Não aceita perder É que ela já era dela Antes de você E agora quando perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Não tem tudo Mas aí Eu enxaguei tudo Por vici minha Cada coisa mais incrível Eu perdi na minha vida Não reforço Mas ainda É só um duvido Por vici minha Não tem volta Não tem volta Eu sou o externo atual Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Não tem volta Eu sou o externo atual Idiota Não tá me fazendo bem Não tá não Não tá não Tá não, meu rei É sucesso da Simone de Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É risco Deixe o copo Você poderia estar bem melhor O melhor vai que essa cidade vem E tem amor a casa Conhecer alguém mais nada Ou de prender mais nada O erro não tá em você Eu caí das coisas Outra pessoa A falha desse relacionamento Eu sei outra A arte dessa culpa é dela Que nem conta a mim A pior parte vai ser minha Que nem conta a mim A pior parte vai ser minha Vem bebê Vem bebê Você poderia estar bem melhor No melhor vai que essa cidade vem Venha por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender mais nada O erro não tá em você A falha desse relacionamento Foi a ser outra A arte dessa culpa é dela Que nem conta a mim A pior parte vai ser minha Quem não vê Existe A arte dessa culpa é dela Que nem conta a mim A pior parte vai ser minha Quem não vê Vamos pra buscar outra dose Do Tiago Freitas pra você Vejo só você Por aí sofrendo Um bem pra outra dose Porque eu sei que está doendo Fiz a minha parte Eu sei que está doendo Não saia da sua vida Não saia da sua vida Não saia da sua vida E beba a sua barra A babolagem com caixa Eu vou ali para estrigar e comprar E olha onde eu estou O mundo girou Beijando na boca Na cama Outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser O corpo somado Amado Tocado E não é você E nunca mais vai ser Eu vejo só você Por aí sofrendo Beba a sua barra Beba a outra dose E não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser O corpo somado Amado Amado Tocado E não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser Beba a sua barra E na cama Outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo somado Amado Tocado E não é você E nunca mais vai ser Uma dose de saudade Misturada com paixão E abre a coração Vem, vem Vem, papai Não tem que cantar essa música mais não Ação do que? Ação do que? Uma dose de saudade Misturada com paixão Me deixa de cabeça Tonte e embriaca o coração A gente se entrega A gente se entrega Agora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na rola e na almeida Vem, vem Estou ficando Com a paixão E o coração tava chocando Amar pra cada dia, amor Saudade Saudade parece ser Veja quem foi A gente se entrega A saudade A saudade é um terror Saudade é tempestade No deserto Se não tem A boca ou carne Batitão Atira o certo Do coração Saudade é uma dor Dessa matadeira Que chico Que vai ter cera Só que a gente já vive A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na rola e na almeida Vem, vem É Chicabana, meu rei Pera aí, pera aí Vocês ainda lembram Cantar aquela música? Oh baby Vem comigo pra viver Esse amor Cola aqui o seu Qual o tom? Qual o tom? Me deu o tom, me deu o tom Depois do que aconteceu Com a gente Eu prometi Nunca mais Gostar de ninguém Vem, vem, supera tudo E seguir em frente Mas meu coração Não te esquece Só chamar por ti Baby Oh baby Vem comigo pra viver Esse amor Fala aqui O seu corpo No meio Um abraço forte Pra sentir meu calor Oh baby Vem, vem, vem 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 Vem, vem, vem E tem muita gente Falar Querem destruir Nosso amor Deixer-se Como fama O que importa É o que a gente sente É E você sabe Que é verdade Que eu sinto Por mim Eu vou poder gritar Que é só ser Te amar Te amar Te amar Oh baby Vem, vem Vem comigo Pra viver No céu Fala aqui O seu corpo Colombeiro Um abraço Para sentir meu calor Oh baby Os teus beijos Os teus beijos quero me encontrar E o meu coração Só sabe amar você É só o que o meu coração É só o que o meu coração Oh baby É só o que o meu coração Eu vivo uma vida simples Com humildade e respeito Eu vivo do mesmo jeito Assim que a inspiração Não dá pra mim Eu quero ser um cura de bênção Não vejo meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Quero viver bem Sem ver de quem passa por mim Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em teu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam sergulhar Pois quando se é um bom filho Um bom esposo e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia que conspira Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu nem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tu tem fé Deus não vai te abandonar Se tu nem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Eu sou do bicho e cabalho Eu vivo uma vida assim Com humildade e respeito Pagando as orações E vou no mesmo jeito Mas sem a inspiração Contando os homens que eu beijo Vai mais pra mim Compartilharia Meu Deus me cura de bênção Contejo os meus inimigos Por mais que eu tenha sofrido Não quero sofrer de ninguém Se eu não puder ajudar Não irei atrapalhar Eu não quero ser refém Trancado em teu próprio mundo Eu quero viver sem medo E poder me expressar Eu quero que os meus filhos Sintam orgulho de mim Minha esposa e meus pais Também possam sergulhar Pois quando se é um bom filho É uma boa esposa e um bom pai As coisas boas da vida Tem dia de conspirar Sei que o amor sempre vai vencer Se tudo é pé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Nessa batalha você vencerá Sei que o amor sempre vai vencer Se tudo é pé, Deus não vai te abandonar Se tu bem sabes que querer é poder Eu vou tocar uma das canções mais lindas Do Kiko Chicabana O nome da música é Sente, sente pra vocês Vai! Viaja, amor! É Chicabana, meu bem Eu estava perto do prazer Ao menos para mim Mas se eu vendo quiser te levar Você sabe o seu lugar Toma, assumindo algo e vem me amar O poder acendido O poder acendido O que existe em mim Mas não pode ser mais um momento O que tudo tem seu tempo Na formularidade já não tem lugar Não deixa o amor entrar Toma, assumindo algo e vem me amar O poder acendido Com o poder acendido Meu Caramba,違ja, amor! Sente, diz que não foi o meu Quando eu te amaraço O da noite eu tive um sonho Navegava com você Fantasia, o que restou em mim Foi o que sente E agora eu sei que você se foi Mas o teu cheiro ainda está no ar Acredite em mim Sente, diz que não foi um erro Que eu te amaraço Sente, diz que não foi um erro Que eu te amaraço Oh, pra onde eu tive um sono Navegava com você Oh, janeirão bom do meu coração Se joga na vibe que já é carnaval Encarou tá pele no Maranhão Eita Quero ver energia, energia, alegria Energia, alegria Para o tapete No país tropical Absurdado por Deus E aí, que bonito por lá Tiro o pé do chão E aí, eu falo No país tropical Absurdado por Deus E bonito por lá Toreza, mas que beleza Que femenino Tem carnaval Eu já era ligado da terra Eu sou flamengo E uma lente de uma beleza Ai, ai, ai Saber, me saber Posso não ser um grande vida Eu sou flamengo As pessoas super felizes na vida Pois eu tô no Maranhão Eu sou flamengo Essa é a razão da simpatia Do amor Tiro o pé do chão E eu falo No país tropical Absurdado por Deus E bonito por lá Toreza, mas que beleza Que femenino Tem carnaval E o fuso E o violão Eu sou flamengo Tem uma lente Chamada beleza Eu sou papai Eu sou papai Eu sou papai Fio maravilhoso Nós gostamos de você Garota feira O meu maranhão Mais um prazo Tiveiro Vai, 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 vai Fio maravilhoso Nós gostamos de você Abraço amigo Abraço amigo Cora a mão Tira o pé Sai do chão Vai, vai, vai ai, pê, 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 pê E pê, 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 pê Esse é o gerente O cara tá perra, vem E pê, 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 pê Quem te vê passar assim Não sabe o que é sofrer É que vê você assim Sempre Contrava o sol O seu olhar Perder você no ar Dá certeza de um amor E me achar Uma alguém Eu me sinto sozinho E agora Tira o pé Tira o pé O chão vai Vai, vai, vai Essa banda é rock, roll Vai, Jair O chão Ai, 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 ai Eu sei Que você Já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei, eu não sou Tanto sonhou Mas vou até conquistar Agora de perfeição aqui Porque o carnaval já começou em Garota Pera Tira o pé Uhana Toa, parceiro João do Femo Hum, tá fininho, tá fininho Uhana, Júlia Tá fininho, João Mas quem não conhece Uhana, Júlia 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 Eita rapaz, é cor bom demais Ela que eu amo, ela que eu amo Essa música aqui, linda demais Já tem um tempinho, mas estourou de novo agora É bom o nome do rapaz lá É, se joga aí na vibe, deixa aí Alçando o que? Aipa A cabelo A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que eu nunca pensei O sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso me enganar Não sinto o mesmo que você Mas eu vou negar que a viagem eu vou Eu vejo a minha vida, seu cheiro, seu gosto Mas quando acabar tudo e meu vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro que eu não queria te machucar Eu sei que vai doer que vai seu coração Mas cada certo é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvindo que isso só acontece com a gente Você é feito pra mim, eu sou dependente Sou dependente Eu vou pros braços de outra pessoa Eu não posso negar que a viagem eu vou Eu vejo a minha vida, seu cheiro, seu gosto Mas quando acabar tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro que eu não queria te machucar Eu sei que vai doer que vai seu coração Mas cada certo é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvindo que isso só acontece com a gente Você é feito pra mim, eu sou dependente Sou dependente Você pra mim foi o sol E uma noite sem mim E acendeu o rosto e sofreu E nasceu o poder Agora eu sei muito bem E eu sou bem O seu passeiro, o seu bem E só morrer de prazer O caso do acaso vem marcar É cartão agitado O meu amor, esse amor Já me faz a sua cabeça É assim Eu sei como o destino Que surpresa Ele não se preparou O meu amor, esse amor Está vestido nas estrelas Já pra relembrar Você pra mim foi o sol E uma noite sem mim E acendeu o rosto e sofreu E nasceu o poder Agora eu sei muito bem E eu nasci só pra ser Você pra ser o seu bem E só morrer de prazer E agora eu sei muito bem Eu sei muito bem A noite do acaso Bem marcar É cartão agitado O meu amor, esse amor de cartas para sobre a mesa Tava assim Se todo destino que chupou, fêmea se preparou O meu amor, esse amor de caras pintou nas estrelas Tava assim Iajamô, 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 Iajamô No contrabaixo, Valnei de Itamira E na minha bateria, Maurício Mendes Seu nome, telefone, nada atendeu Apaguei, porra, piscina, minha luz Não sei se você tem alguém Ninguém ama pra tudo bem, quem fica se ligado bem Tava assim Pesando com alguém, não merece o meu respeito Já nem sei se me fez tão bem De pegar o celular, uma mensagem que mantém Amazenar, vou apagar Vou esperar, quem quer esconder Fica cobrado, vou aceitar Vou obrigar, vou atender Tá no orelhão, é só descar Por fingir quem já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Vou fingir que você perdeu Você perdeu Vamos só mais criança pra brincar de praga Praga, me esqueça Onde você está Não me importa se você mora aqui na rua ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de novo Eu passo um ano sem É só ligar pra trás Essa mandária, vou sinal de medas Isso vai notar Vou ligar pro meu celular Essa mandária, eu fui bom Imagina pra gente beber, a gente pensa mais Me fala de amor, não quer que vá, quando se ama de verdade A gente declara, se reconha na cara, eu te amo sim, te quero sim O meu amor é todo seu, você é minha vida, meu beijo sem saída Não tire seus olhos, meu Deus, não peço que chorei, fui sufrir de imagem Quando você desce foi um artigo, quando foi maior, você não se for Abre o coração, vou cantar já E agora pra gente agradecer a Deus por esse momento Maravilhoso que estamos vivendo aqui em Garota Pera nessa noite Eu vou cantar essa canção, porque sem dúvida se não fosse Deus Nós não estaríamos aqui agora junto com vocês Depois de tantos problemas que tivemos Essa semana, mas graças a Deus Graças a Ele, ao nosso maravilhoso Deus Estamos juntos curtindo essa festa linda janeirão de Garota Pera E Deus está aqui nesse momento Sua presença Ei, meu Deus E pegue Sua vida e seus problemas Fale com Deus agora Fale com Deus Ai, meu Deus, obrigado Eu te trouxe aqui para aliviar Pois eu sou primeiro O meu amor da fé É o princípio ao fim Abre o coração Bata a cadeia juntos Aqui, vem E aí Pois Se a cruz pesada Cristo estará contigo O povo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Agora eu queria uma palma bem forte para Jesus Palmas para Jesus Obrigado, Deus Obrigado, Pai É Chica Bane, meu rei Tem mais uma que fez história e continua fazendo Dá pegada no quitão Você é eterno, Renato Russo É rock and roll, minha banda É só do que Todos os dias na cada volta Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho o tempo Temos todo o tempo Do mundo Todos os dias Noites de dormir Não lembro Esqueceu como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo A perder Nossos suor sagrado É bem mais belo Que este sangue amado E não segue o mundo Selvagem 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 Obrigado, prefeito E não segue o sol Nessa manhã Tão suza A tempestade Que chega É da dor Pois teus olhos Não mudam Bastão E não quer dar Está forte E me guiça Mais uma vez E já estamos Distantes E tudo É Temos nosso próprio tempo E temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tem o tempo Escuro Mas deixe As luzes Acesa A paz E o que foi escondido É o que se escondeu Temos nosso próprio tempo Ninguém prometeu Ninguém prometeu Não foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Amém Obrigado A doença Assista Amigo Felipe Camarão Olá Está com o José Lindo Marreca Uou Obrigado Obrigado a todos Por esse carinho maravilhoso Por esse carinho sensacional Desse povo lindo De Caruta Pera Do meu Maranhão Semana que vem Nós vamos estar em Maracosumé Domingo Domingo que vem Galera de Maracosumé Vamos estar juntos lá É Chicabana Meu rei Tem alguém solteiro aí? Tem alguém solteiro aí? Vamos jogar a mãozinha Brasil Quem está solteiro? Quem está solteiro? Quem está solteiro? Eu sou praieiro Eu sou praieiro Eu sou praieiro Agora é hora De todo mundo Jogar tudo pra cima Tudo de ruim Joga a mãozinha Eu sou praieiro Eu sou praieuro Eu tô solteiro Eu sou praieiro Eu tô solteiro E aí bebê? E aí bebê? Quero mais real, quero mais bênção, quero mais segredo Quero mais amor no coração, quero mais que eu Eu quero praia e sol, eu quero namorar Quero mais alegria, quero Rio de Janeiro Quero Maranhão, eu quero Bahia Bora, família, família Porque sou brasileiro, eu sou do milhorar Eu sou do mundo Já começou o carnaval aqui, ó Porque sou brasileiro, eu sou do milhorar Eu sou do mundo inteiro Agora é hora de vocês, dois, vocês, dois, vocês Eu sou praieiro Eu sou praieiro E nos dois pés rios, desiste um garoto a perna sai, vai Richard 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 O que é o Jéssico? Deus abençoe Todos vocês, vamos juntos Agora joga as duas mãos em cima, as duas mãos em cima, as duas mãos em cima De um lado 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 Agora deixa a mão em cima, agradecendo a Deus Por esse momento que estamos compartilhando aqui agora Garota perna O general Obrigado Obrigado Simbora 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 Obrigado Simbora Simbora Dois de festa, domenosa com você Acho que tudo na Bahia Enquanto os vagabos, veja na cor Vai Você é general E carulho da festa Nossa paixão é louca, vai, caminha, bolão Nossa ribeira e saia, é vinho Se já pegou Tomara os colinhos Não dá que sofrer Do jeito que ela deve, ela vai E abre a carença E só vai de cabalão E abre a clareira Que ela vai sabar Joga as tuas mãos As tuas mãos Simbora Simbora Ai, ai, ai Simbora 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 Deixa ele ter o swing, naquela percussão Naquela percussão Quebra 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 Eu não vou embora E eu não vou embora E eu não vou embora E eu E eu não vou embora Simbora Simbora Ixi 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 Tchau, 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 tchau Opa Obrigado, caro da fera Obrigado, caro da fera Obrigado gente, valeu Que Deus abençoe Todos nós, todos vocês Obrigado hein, foi bom demais O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou contido Mas te amando, eu não tô nem aí O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sinto pra você Dizem que eu não preste, só me medo é confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Quem já amou, quem já sofreu por amor Quem já bebeu por amor, mal correspondido Querem nos afastar, tirar você de mim O nosso amor Porque tem gente que chega na sua vida pensando que vai ser tudo e vai acabar sendo nada Mas tem gente que chega parecendo que não vai ser nada e acaba sendo tudo Eu amo você Eu quero só Dessa pessoa que é tudo na sua vida e que você canta desse jeito E não importa o que vão dizer Eu quero só Eu quero só Obrigado caro da pera, obrigado meu maranhão Obrigado gente Tchau, 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 tchau Deus abençoe A gente se encontra domingo que vem lá em Baracuço, Mestre Eita caramba, vamos Tchau, 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 tchau Eita caramba, vamos Transcrição e Legendas Pedro Negri